Eu daria tudo que eu tivesse Pra voltar aos dias de criança Eu não sei pra que que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus eu era tão feliz Do meu pequenino miraí Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia